o estado recorde o que já perto de porteirinha não sei o que aconteceu aí parou tudo aqui é pior que nem tem onde correr, né de caveira é curveira de porteirinha já, nem chegando perto de porteirinha parou tudo é tipo vai eu vou ficar escando eu vou ficar em frente e voltando eu vou coxelar